Realmente não estava pensando nisso, né, o cenário é esse, mas não me veio à cabeça, muita coisa ainda pode acontecer, e eu prefiro viver um dia de cada vez, eu dei minha declaração com relação à seleção no começo desse ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí, e se eu não tiver em campo, como eu falei aqui, não é o meu objetivo, eu vou estar aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Porque eu sempre saía jogar na Copa do Mundo aqui no Brasil, e estava mais do que na hora do futebol brasileiro, feminino, ter esse reconhecimento, do futebol feminino da América do Sul ter esse reconhecimento, e essa Copa, sem dúvida, será sim um marco histórico, a gente estando em campo ou não, quem sabe, eu dou uma pisadinha no campo antes do jogo, sabe, mas é algo que eu quero viver intensamente, E quando saiu o anúncio, eu não pensei em outra coisa, não estar aqui no Brasil, junto com as meninas, junto com todos vocês, vivendo esse momento que será histórico, já é histórico, né, como eu falei, a gente estava merecendo isso. E que bom que a gente recebeu esse reconhecimento por parte da FIFA, e por parte de todas as federações que participaram, que nos deram essa oportunidade de fazer uma grande festa, um grande evento, que eu tenho certeza que será, porque o povo brasileiro é isso, sabe receber, sabe demonstrar carinho, sabe se emocionar, e sabe curtir, curtir o futebol, que é a nossa maior paixão. Então, vamos viver um dia de cada vez, vamos falar dos próximos passos aí, a gente tem uma Olimpíada, e nesse momento meu foco é fazer o meu melhor, para estar tendo essa oportunidade, de repente representar o Brasil em mais uma grande competição, e o resto a gente deixa na mão de Deus, mas vamos curtir isso, porque está sendo muito bacana saber que vai ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil.